Carguinha de madeira, lugarzinho perigoso É, passou, parece que ia tombar, mas não tombou Tá aguentando, né? Ó aí pra você ver, ó, carregar uma carretinha dessas, umas madeiras Agora tem que descarregar todas, todas essas madeiras Pra pôr na cerca que nós tá fazendo Se não tivesse colocado o peso pra lá também ia dar zero